Eu vou cantar uma canção agora, eu quero oferecer para todas as mães que estão aqui O nome dessa canção é Ela Canta E eu quero profetizar, você vai cantar Para a glória do Senhor Jesus A sua casa, o seu filho, o seu marido está nas mãos do Senhor E eu acredito que Ele vai trazer, que Ele vai libertar, que Ele vai salvar A tua esposa, Ele vai salvar, Ele vai fazer porque Ele pode, Ele é Deus Aleluia Quem disse que você é frágil e não é capaz? Quem disse que você não pode, que você não vai? A tua força não vai ser medida pelo braço A sua força vem de dentro, vem da sua fé Eu sei que às vezes é difícil prosseguir Olhar pro lado e não ver quem você queria aqui Junto, adorando e servindo ao Senhor Mas Deus está vendo e vai trazê-los com amor Não pare, prossiga, avance, insista Coragem, confia, mulher de valor Deus está ouvindo o teu clamor Levanta a cabeça e não retroceda Você vai cantar Vitória A mulher guerreira, a mulher que ora A mulher que luta, a mulher que adora Ela vence em qualquer luta, qualquer prova Deus é quem garante a sua vitória A mulher guerreira, a mulher que ora Ela não desiste, não murmura e canta Que o inferno contra ela se levante Ela canta, ela canta Ela canta, ela canta Ela canta o hino da vitória Ela canta, ela canta Ela canta o hino da vitória Glória a Deus Não pare, prossiga, avance e insista Mulher de razão, Deus está entrando em ação Não tem magia, coragem, confia Mulher de valor, Deus está ouvindo o teu clamor Levanta a cabeça, não retroceda Você vai cantar, vitória A mulher guerreira, a mulher piora A mulher que luta, a mulher que adora Ela vence em qualquer luta Deus é quem garante a sua vitória A mulher guerreira, a mulher piora Ela não desiste, não murmura e canta Peso que o inferno contra ela se levante Ela canta, love A mulher guerreira, a mulher que ora A mulher que luta, a mulher que adora Ela vence em qualquer luta, qualquer prova Deus garante a sua vitória A mulher guerreira, a mulher que ora Ela não desiste, não murmura e canta Ela canta, ela canta Ela canta, ela canta Ela canta o mundo da vitória Ela canta, ela canta Ela canta o riso da vitória